Então, eu já pintei meu cabelo preto azulado, olha que brilho, uau, mas eu quero mais brilho ainda, eu vou colocar babosa, então vai babosar tudo, as minhas pontas estão assim, aí eu percebo que tá faltando muita coisa quando eu faço assim, assim ó, o que eu tô fazendo? Aí eu aprendi com uma amiga minha, né? Eu poderia pegar a babosa e raspar no acambuca, mas eu tô preferindo fazer assim, exatamente pegar ela, cortar e passar no cabelo. E aí Aí eu vou fazendo meshes por meshes e tá bem úmido de babosa, até no couro cabeludo, certo? Aí você vai passando aqui atrás, que vai ser mais complicado pra mim, mas a gente dá um jeito, porque a gente não vai sempre depender de alguém pra fazer isso aqui pra gente, né? De um lado, do outro. E dá uma fechadinha nele, ó, dá uma fechadinha pressionada, que vai saindo mais suco. Isso aqui, nossa, eu tô ficando careca, vamos ver se vai crescer. Música Você não teu? Quer que eu me dada cê tá cabelinho? Pode fazer em mim, amor, eu faço em ti bem querida, ó, tem babasona pra nós aqui, ó. Oi? Índio, olha só um índio. Um índio. Quer que eu faça em ti? Aí eu vou até aproveitar que o marido chegou Porque nessa parte de trás eu quero passar bem passadinho Já que é na hora de pintar o cabelo Eu pinto o cabelo sozinha, né? Então eu tô negociando alguma coisa com ele Pra ver se ele Passa no resto do cabelo Aí mais à noite eu pego e vou Lavar ele, né? Nas pontas, principalmente nas pontas Fiz um envelopinho A minha amiga Ela ganhou um pé Um pé super grande E ela colocou lá no balde Porque ela disse que ia plantar na casa dela Mas até então eu acho que eu vou comprar aquele pé pra mim Aí eu vou lá na casa da minha mãe plantar lá Porque eu não tenho outro lugar pra plantar, né? Porque eu moro em apartamento Então Pegadinho fininho Música 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 E antes de dormir aí eu lavo o cabelo Porque eu vou dormir lá pelas duas, três horas da manhã Então Ele já vai ficar ótimo Então eu já finalizei o cabelo do maridão Olha só Fiz coquinho igual o meu Pra ele ficar todo bonitinho Eu não entendi que ele tá me chamando de feio? Não, pra ficar bonitinho Olha só Quase a mesma coisa, né? Ele tá com a orelha quente, por quê? Tô falando de mim, eu acho Oh, yes Olha que bonitinho Estamos com o cabelo hidratado